A primeira geração que chegou até o Vasco, então pra mim foi uma satisfação enorme de saber que ali estava a origem, a raiz da nossa igreja. E coincidentemente, neste evangelho que eu tinha, falava sobre Pedro, sobre a pedra. Ali estava Pedro, tinha certeza que ali era a igreja real, a igreja verdadeira, já que hoje existem tantos problemas com a igreja. E nós resolvemos fazer um passeio por alguns lugares, mas assim, nós não conseguimos sair dentro da penegnação. Porque, embora a gente queira fazer o turismo, a gente estava sempre com lugares santos. Lá na Colônia, nós podemos visitar o Santuário da Misericórdia, onde Jesus apareceu na Santa Faustina, como no Santuário do Paulo II, a terra do Paulo II, foi muito interessante. Mas também a Itália, né, tem suas igrejas, tem seus mistérios, tem seus santos. E a nossa igreja é rica de santos, né? E eu gostaria de conhecer o Santo, que está para o norte da Itália. Não tive que atravessar o país inteiro. Tivemos emprenhado mais de 300 minutos agora, né? Até chegar no norte da Itália, foi conhecido bem-aventurado com os alemães. Conhece? Então, ele é o fundador do Instituto de Missionários e Missionárias da Consolata. Temos até um vocacionário aqui, que é o Matheus, que vai para o seminário da Consolata. E eu queria conhecer muito, né, aqueles santos. Fiquei na Casa Amãe, na Casa Amãe. Na Casa Amãe, no Instituto de Dada, os meus filhos de Alamã. Depois, o meu filho me chamou para conhecer uma igreja, que vivia com o São João Batista, onde estava o Santo Amandá. Olha que interessante. Quando eu cheguei lá, meu Deus do céu. Que alegria, né? Saber que eu estava ali, né? Apesar de toda a proximidade e dignidade que eu tinha com Jesus, eu estava entrando naquele santuário, né? E estava em nome do mundo de Cristo, né? Porque eu duvidava, né? O Santo estudava, né? Acreditava, né? Mas como se fosse um doante, me envolveu, né? Eu não sabia que esse defeito que fosse era essa, porque era divino, né? E... Mas é uma alegria, uma paz, uma grande, porque eu tinha certeza que ele vinha de Jesus.